É assim, eu sou um bocadinho antiga, eu sou um bocadinho vintage, como a minha mãe diz. Obviamente que eu tenho um iPhone, estou de gama e eu vejo Netflix com toda a gente e tudo isso, mas, por exemplo, eu gosto de ver televisão normal, eu não gosto daquela coisa de ligar o cabo à televisão e ver daí. Eu gosto de sentar e relaxar, eu acho que isso ainda não é propriamente possível através dos meios não tradicionais. Isso é como faço-te entender. Mas, obviamente, eu adoro a parte de passar à frente na televisão e fazer pausa e fazer play. Claro que isso eu aproveito-me disso, mas, assim, os jornais não são toda uma coisa que eu uso. Os jornais online, sim. Portanto, para mim os jornais são um bocadinho mortos, infelizmente. Também nunca tive essa ligação aos jornais nem às revistas. Portanto, não foi uma grande alteração para mim. Mas na televisão ainda sou um bocadinho antiquada. Sim, eu diria que só nisso é que ainda sou um bocadinho antiquada.